É hora dele aqui no programa, o maravilhoso Pedro Toigo, representando Pedro Toigo Ateliê e hoje... Trouxemos pochetes. Ai, a gente fica até com raiva, porque não é da gente. Na real, de pochete ela não tem nada, porque ela não dá pra pôr na cintura. Gente, olhem que peça incrível. Bonita, né? Ela é descolada, ela cabe muita coisa. Ela é bem anatômica também, tem um recorte que ele abraça bem do ladinho. Ela é gostosa de carregar, tu sabe? A Júlia tem uma, gente, eu uso demais. A Silvia e minha irmã tem uma. Ela não tira... A dela não é daquela cor ali? Não, a dela é dourada. É, metalizada. Ela não tira. Ela disse assim, carne foi a melhor coisa que eu comprei na minha vida. Até ela quer encomendar agora uma escura pro inverno. Esse estilo, ele é muito legal. Olha aqui, gente, como elas são lindas. Essa aqui é em pirarucu, essa amarela, que é o que tem a escama maior, e tem essa daqui em piton. Essa cor aqui, ela oscila entre o nude e o cinza. Então, olha lá. Não, ela vai com tudo. E veio com duas alças, essa daqui. Olha aqui, ó. Tem a alça de piton. Daí a gente tira essa dourada, não é? E tem a opção da alça com pirarucu. Aí elas são bárbaras. Bárbaras, não é? É bem legal. Então, é uma peça super descolada, que vai a qualquer lugar, que é perfeita também pra viagens, que combina com tudo. Combina com tudo. E dá pra fazer as combinações das cores todas. Por exemplo, a gente pode escolher a cor do forro, que nem nessa daqui o forro é limão. Ai, olha que lindo. Essa aqui, o forro, ele é num lima, na real. Essa daqui que tem a cor mais escandalosa um pouquinho, o forro já mais neutro, a gente tá sempre fazendo essa brincadeira. Dá pra escolher a cor da ferragem. Mas é escandalosa até por aí, porque ela combina com tudo. Não, combina com tudo, sim. Eu coloquei com essa roupa e ela ficou bárbara. Com preto, ela fica bárbara. Ela é linda, olha. Ela é maravilhosa. Combina com o meu tênis. Não, esse teu sapato... Meu tênis não, meu mocacinho. Esse mocacinho pipoca, gente. Ele é muito legal. Ele é maravilhoso, ele é confortável. O teu é parecido com o meu. O teu é dessa cor, sim? Não, o meu é... Ele é cinza e na frente ele tem com azul. Mas tu tem um rosa, não tem? Não. Não? Não, eu tenho esse. Ah, tu tem o cinza com azul, isso mesmo. Eu tenho cinza com azul. Isso. Pedro, lá na loja tá cheio de novidades, né? Muito. Tem uma passada lá pra dar uma olhada. Chegou muita peça nova. Muita coisa nova. Muita. No Insta do Pedro, vocês enlouquecem. E se não tem aquilo que você imagina, na cor que você quer, dá pra encomendar, né, Pedro? Quantos dias a entrega? Depende. Depende tudo da peça, mas o sapato tá em 10 dias. Mais ou menos 10 dias agora. As bolsas que são um pouquinho mais demoradas, mas eu acho que tudo depende da cor que a pessoa quer. Com a cor que tem disponível. Mas eu vou te dizer, é impossível a gente não se apaixonar com o que tem disponível, não é? A menos que tu já vá numa cor determinada na cabeça, não é? É, aí eu acho que se tu coloca algo em mente assim, tu tem que ir lá e escolher de uma vez, assim, pra dar uma olhada. E está aberta oficialmente também a temporada das botas, não é? E tu é um craque de botas. Eu sempre vendi muito bota no verão, sabe? Eu acho bonito, eu acho usável, eu uso. Sempre vendi, sempre vendi bem. Mas muitas pessoas, agora elas vêm com força total. É, eu acho que a pessoa muda um pouco a maneira com que está se vestindo. Já começa a usar roupas um pouquinho mais grossas. E tem modelos novos chegando. Tem sola nova chegando. Esse pipoca vai virar bota também. Ah, vai ficar bárbaro. É, que a gente desenvolveu. Que ele é... Ele vai ser só o cano direto. Ele vai ser a mesma base, só que vai ter uma meia. Vai ser maravilhosa. Porque, gente, é muito confortável. E eu vi uma bota cowboy com umas... Com as tirinhas, né? Tiras, que eu achei maravilhosa. Também dá pra fazer. Já entrou pra mim o estilício. E ela, essa bota vai estar disponível. Eu acho que daqui uns 15 dias já vai chegar na loja. Esse pipoca vai ser um lançamento mais pra abril. Mas ele vai ser igual esse aqui, só que... Esse sapato, só que ele vai ter opção da meia. Ele vai ter uma meia que daí... A meia pode subir em couro, em neoprênio e em piton. Tá, mas vai ser cano alto? Não. Vai ser o caninho médio de bota, aquele que vai um pouco acima do tornozinho. Ah, vai ficar bárbaro. Quem comprou o pipoca, não abre mão. Porque o conforto dele é absurdo. O biquinho quadrado dele é muito legal. Eu tenho o pé mais largo. Masculino a mil também, não é? Também. Porque tu tá entrando com mais força no masculino, não é, Pedro? Eu sempre tive muito cliente... Eu sempre tive muito cliente de sapato social, assim, com esses acabamentos imateriais. naturais, que é a sola de couro. Porque a sola de couro é super difícil de trabalhar. Pra ficar com acabamento bonito, tem que ter uma mão de obra bem específica. E eu sempre tive muito público pra isso. E os meus homens estavam meio desfalcados de sapato. É, eu vi que tu tá cuidando bem deles. É, eu tô cuidando dos meus homens. Gente, o Pedro tem a loja física. A Lina, Dr. Timóteo, uma loja linda, com estacionamento. É só chegar. Se você não puder ir, entra no Insta do Pedro pra ver as novidades. Me liguem, tem meu telefone no Instagram também. Fica aqui o telefone, acho que no programa. No GT. Mas me liguem, olhem, perguntem. Tem várias peças com valor promocional. Acho que é legal falar isso também. Eu até vou te dizer assim, eu até ontem tava comentando com uma cliente nossa sobre os teus valores, que são muito bons. Não tô falando nem de promoção, mas se tu for comprar uma bolsa boa numa loja, uma bolsa de couro, tu paga um pouquinho menos do que é uma bolsa do Pedro em piton. É, proporcionalmente, né? Proporcional, é. E essas liquidações que a gente tá agora também, dêem uma olhada. Nem vou postar muita coisa sobre elas, porque são peças pontuais, mas tem bolsa a 600 reais. É, imagina. Tem bolsa a 600 reais, tem sapato que acho que ficou a 300 e pouco, assim. E vamos combinar, Luciano. Tem peças bem legais. É um Pedro do Higo, né? Ah, é show. Gente, semana que vem ele promete que vai estar aqui de novo, não é, Pedro? Estarei. Com novidades, combinado? Muita coisa bonita, fiquem de olho. Semana que vem ele vem.